Nós agora vamos ao vivo até a Esplanada dos Ministérios, onde o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. Neste momento eu estou na Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto. A população que acompanhou a posta da presidenta Dilma Rousseff já se retirou e a presidenta Dilma Rousseff está no Itamaraty, numa recepção que está sendo oferecida às autoridades estrangeiras e brasileiras que vieram e acompanharam a posta da presidenta Dilma Rousseff. Mais cedo, no parlatório, que está logo atrás de mim aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff discursou e afirmou que nos próximos quatro anos vai dar continuidade para o trabalho que vem sendo desenvolvido no país e para as mudanças que são necessárias para o Brasil. Vamos acompanhar um trecho desse discurso. Fui reeleita para continuar mudando o Brasil e para continuar fazendo as mudanças que vocês desejam. E prometo, farei as mudanças. Assumo meu segundo mandato com mais esperança do que assumi o primeiro. Assumo esse mandato com uma certeza. Nós estamos juntos com a dignidade, estamos juntos de pé e com a força da imensa fé que temos no povo desse país.